E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da inscrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Parece que a mente tá cansada, mas na hora que eu deito, parece que é a hora que a minha cabeça fala Agora, vamos pensar naquela coisa lá que você falou, aquela ação lá que você tem que fazer A sua mãe, isso, isso, aquilo, aquela mina lá, não sei o quê. Aí eu falo, caralho, eu só queria desligar, mano. Aí o celular, ah, não pode ficar com o celular. Eu taco o celular longe, eu fico doido, eu falo, não consigo dormir, mano. Então, mas falta de sono, uma das coisas que você tem que pensar, o que você tá deixando pra pensar à noite? Primeira coisa, o que a gente fala de higiene do sono? Você quer dormir? Até o que você vai fazer antes de dormir interessa. Vou te dar um exemplo. Eu, muito depois de ter passado aquela série 24 horas com o Kiefer Sutherland, sabe? É aquela série cretina, né? Que é assim, quando termina o episódio, ou o Jack Bauer vai morrer ou vai acabar o mundo. Só que qual é o problema? Quando o Jack Bauer vai morrer, você fala, caralho, será que vai morrer? Não, preciso assistir o próximo. No próximo ele tá vivo, só que vai acabar o mundo. Aí você fala, caralho, será que vai acabar o mundo? Aí você assiste o próximo. Só que aí o próximo termina com ele indo morrer. Aí você fala, caralho, será que vai morrer? Aí o outro é ele me morrendo com o mundo acabando. Cara, aquilo é um clickbait, atrás é um clickbait. Aí você vai assistir um seriadinho de meia hora, você assistiu oito. E tipo, é quatro da manhã, você vai acordar dali uma hora e meia. Mas o que você faz agora? Fico na merda, a culpa desse Jack Bauer. E o pior é que você não consegue nem dormir, porque o teu coração tá assim. Caralho, aquela bomba nuclear, velho, aquilo vai cair mesmo. Será que isso acontece, meu? Presidente dos Estados Unidos, será que ele faz isso? Será que tem aquela sala? Toca o telefone, é o teu despertador falando, vamos levantar e vamos trabalhar. Ai, que delícia. Até o que você faz antes de dormir, interfere. Então, esse tipo de coisa, por exemplo, eu aprendi. Não assista 24 horas antes de dormir. Dá errado pra caramba, tá? O que você vai fazer antes de dormir? Troca aquilo que é a tua atividade. Você tava tendo uma atividade intelectual muito específica? Você tava estudando alguma coisa que você queria, você precisava pra aplicar, sei lá, aqui no seu dia a dia? Aquilo te chama atenção. Aquilo te faz pensar. Aquilo faz com que você tenha um desdobramento de pensamentos. Então, ah, vamos supor que é uma coisa que mexa com o sinal digital que você tem aqui. Pô, se mexe com o sinal, você consegue uma qualidade de som melhor, você consegue uma qualidade de vídeo melhor. Pô, consigo vídeo melhor? Qual a câmera que eu tô usando? Pô, onde eu acho a câmera que eu queria? Pô, mas eu entrei lá, aí você já pega o telefone, olha lá. Pô, aqui tem uma câmera, mas tem uma câmera melhor, hein? Puta, como é que eu faço pra trazer pro Brasil? Será que eu vou pros Estados Unidos? Aonde será que eu compro passagem essa hora? Será que eu tenho que fazer quarentena? Olha quanta coisa você já pensou, eu só falei pra você que você tava estudando alguma coisa relacionada ao digital daqui. Então, não dá pra você pegar uma coisa que é o alvo do seu trabalho. Você tem que pegar uma coisa extra, literatura, alguma coisa que é pra tua alma, né? Alguma coisa que te ensine alguma coisa, mas sem provocar esse tipo de sensação. Então, literatura. E você tem literaturas boas, e você tem literaturas não tão boas assim, né? Você tem, por exemplo, alguns livros de autoajuda. Cara, aquilo é bom, eu acho aquilo péssimo, porque aquilo faz você ter pena de você. Cara, aquilo é bom.